Bom dia! Estamos em El Colorado Aqui, alguém aqui brincando na neve já Acabamos de chegar aqui pra pegar as roupas Neve! Neve! Oi! Depois a Elisa está sentindo para pegar uma neve fresca Pode! Vai a boneca de neve Santiago lá no meio das nuvens Teste! 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 Se caiu Mais ou menos! Vem pra cá, Ju. Oi. Oi. Vamos, Ju. Estamos em La Parva. Hoje o nosso passeio é mais um tour panorâmico, então a gente só vai visitar algumas estações de esqui. Só em Farelones que a gente vai ficar. Farelones. Olha que lindo aqui, ó. Vamos lá. 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 Não deixe, não deixe Se divertindo